Olá crianças, estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca e na nossa aula de educação física de hoje vamos falar sobre brincadeiras populares, são aquelas que perduram no nosso dia a dia e foram passadas de geração em geração ou seja, os nossos avós brincaram, os nossos pais brincaram, nós brincamos e assim vamos passar para os nossos filhos e os filhos vão passar para os nossos netos e assim sucessivamente então brincadeiras populares são aquelas que perduram durante todo o tempo no nosso convívio, na nossa sociedade elas não deixam de aparecer no nosso convívio, no nosso meio social então vamos lá conhecer o que são brincadeiras populares são aquelas brincadeiras que foram passadas de geração, como o Tia Gil já falou, de pais para filhos e assim sucessivamente passam de geração em geração e quando os filhos de algumas pessoas passam para os seus filhos então elas vão perdurando na nossa cultura, na nossa história são exemplos de brincadeiras populares as seguintes então vamos conhecer algumas delas é importante também lembrar que nas brincadeiras populares não existem regras ou seja, elas vão sendo adequadas e adaptadas de acordo com o ambiente onde elas vão ser realizadas então é importante lembrar que nas brincadeiras populares não existem regras fixas, exatas, precisas elas vão sendo adequadas de acordo com a quantidade de participantes e de acordo com o meio ambiente ao qual ela vai ser colocada em prática vamos conhecer algumas brincadeiras todos nós conhecemos a brincadeira da bolinha de gude quem será o menino ou até mesmo a menina que nunca brincou de bolinha de gude então ela é considerada também uma brincadeira popular vai passando, repassando, de geração em geração e nunca saiu da nossa cultura e da nossa história temos aí a brincadeira do peão, certo? também é considerada uma brincadeira popular está inserida no nosso dia a dia e na nossa cultura também temos a brincadeira do pular corda a brincadeira de roda que está exposta nos nossos livros e ela é também considerada um gênero textual porque através da cantiga de roda a gente aprende a interagir em sociedade um com os outros através da brincadeira então e da interação com o meio e com o outro a brincadeira da amarelinha também é uma brincadeira considerada brincadeira popular porque passa o tempo, passa gerações e ela nunca deixa de sair de vinculação no nosso meio, na nossa sociedade esses tipos de brincadeiras geralmente são praticadas na escola, na rua ou até mesmo dentro de casa com os nossos irmãos e familiares lembrando que elas são sempre repassadas de geração para geração ou seja, os nossos pais nos ensinaram e nós vamos ensinar para os nossos filhos e é a partir desse repasse de conhecimento e de cultura que a história nunca morre, a cultura nunca morre ela está sempre viva no nosso meio e na nossa convivência social então essas são as principais brincadeiras populares existentes no nosso dia a dia e na nossa cultura então deixo aí para vocês, finalizando a nossa aula deixo aí para vocês o nosso desafio que é analisar aí ó a imagem, na imagem existe várias crianças brincando de diversas brincadeiras populares então vocês vão identificar na imagem as brincadeiras populares que vocês conseguem visualizar vão escrever os nomes em seu caderninho certo? e vão registrar quais são as brincadeiras que vocês podem observar através da análise da imagem da tela que estão que está sendo exposta então que brincadeiras a gente pode observar nessa imagem né? ciranda brincadeira de roda temos aí a capoeira o catavento e entre outros mais tipos de brincadeiras existentes então deixo aí com vocês e aguardo vocês na próxima aula até lá se Deus quiser que a gente pode tchau 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 Obrigado.